Olá, bem-vindos ao Crefito. Estes são os destaques da semana. Começamos nosso resumo com destaque para o segundo encontro do workshop de diretrizes clínicas, que aconteceu na sede do Crefito 2, com a presença de 14 associações. As diretrizes são um conjunto de recomendações que seguem parâmetros internacionais e estão relacionadas às políticas das boas práticas clínicas, que têm como objetivo produzir ações de melhor qualidade para a população. O Terça Terapia desta semana trouxe como especialidade a acupuntura. A prática é uma terapia milenar que é integrativa e tem a atuação de diversos profissionais da área da fisioterapia e da terapia ocupacional. Além disso, em 2020, o sistema Cofito-Crefitos comemora os 35 anos de regulamentação da prática. No Conecta Quarta, esclarecemos como é importante a avaliação individualizada na prescrição das palmilhas biomecânicas. As palmilhas funcionam como alternativa para o controle de movimentos incorretos da articulação subtalar, que fica localizada entre o tornozelo e o calcanhar, e é frequentemente associada a lesões. Este mês, o Crefito 2 se uniu com a campanha para recolhimento de donativos em prol das vítimas das chuvas que aconteceram no norte e no oeste do Rio de Janeiro. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das nove às dezesseis, na recepção da autarquia. E tem novidade! A Associação dos Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro está convocando os profissionais associados para uma assembleia extraordinária que acontecerá no dia 8 de fevereiro, na sede da Associação. Alerta ao coronavírus! O vírus é responsável por desencadear desde resfriados comuns a síndromes respiratórias mais graves. Entre no nosso site e confira a matéria na íntegra. Por hoje é só! Acompanhe nosso site e nossas redes sociais. Até a próxima!